6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá galera, vou a prova pra vocês, vamos lá É o Catá Train Run aqui em Cabagol Sejam muito bem-vindos ao Catá Train Run A gente tá começando mais um programa do Clever Drive Bora! Fala corredores, tudo bem? Estamos na minha cidade, hoje você vai conhecer Cataguase, no estado de Minas Gerais Mais precisamente, estação ecológica água limpa Se você é um pouco mais velho, assim como eu, conhece, é de Cataguase ou da região Esse aqui tinha outro nome, chamava Horto Florestal Nós estamos aqui na divisa entre a zona urbana e a zona rural Ela está a 3km do centro apenas, pra vocês terem ideia, tem asfalto aqui na porta Daqui em diante, já é zona rural Se você me acompanha nos stories, eu já mostrei passando aqui várias vezes em treinos Agora, se você ainda não acompanha, seja muito bem-vindo Vou te mostrar tudo o que vai acontecer na Catá Train Run Corrida de trilha, que acontece aqui, praticamente aqui dentro Da estação ecológica Muito bonito Vamos lá? Acompanhe tudo o que vai acontecer a partir de agora Tá valendo mais um programa, aquela metragem Hoje, a Catá Train Run Bora! 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, galera! Vou aproveitar pra vocês! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Estamos agora do lado de fora da reserva, que já é zona rural, o local onde eu faço meus treinos quando eu venho. Bora, nem um quilômetro ainda. Aqui é uma região muito úmida, mas é mais fresco que o centro. E eu quando moleque vinha muito pra cá com meu avô, justamente porque é mais fresco. Vamos nessa. Aqui agora a divisão das distâncias. Bora, Giovanni? Bora! A culpa é dele, né? Bom dia, galera! Vamos acabar com ele. Olá, corredores! E aí? Bom dia, irmão. Valeu, galera! Ali reta à esquerda vai 26, nós vamos subir aqui, ó. Vamos lá. KM2 da prova e aqui já divide. Prova que tem 26 km, 10 km e caminhada de 4 km. Agora divide os percursos. O pessoal do 26 vai dar uma boa volta e nós vamos ali e já voltamos. Por falar em Vomali, vamos fazer o seguinte. Eu gravei algumas imagens ontem pra mostrar a minha cidade pra vocês. Aqui tem muita história. Bora! Tem muita história pra contar. Então acompanha aí e conheça um pouquinho da minha cataguase. Daqui a pouco a gente volta. Vai daí! Sejam bem-vindos a Cataguases. A princesinha da Zona da Mata Mineira, cidade berço do movimento arquitetônico modernista, é um museu a céu aberto. Com suas casas, praças, obras de Portinari, painel de Dijanira, na imponente e ousada igreja de Santa Rita com sua nave sem colunas. O centro tombado pelo IPHAN para conservar as edificações da década de 40 mantém suas ruas de paralelepípedo intocáveis. Cidade que tem indústrias importantes, mas que também vive do comércio local e viu um dia nascer aqui uma das maiores distribuidoras de energia do país. Aqui um dia era a Companhia Forceluz Cataguase Leopoldina, cresceu tanto que virou Energiza e hoje está pelos quatro cantos do país. O que dizer de um colégio com arquitetura ousada, de ninguém menos que Oscar Niemeyer? E projeto paisagístico de Burlemax? E eu estudei nesse colégio, hein? Algo tão grandioso pra época, que merecia um painel de 17 metros em suas dependências? Feito por Portinari, retratando a Inconfidência Mineira. Hoje temos no local uma réplica do original, que está no Memorial da América Latina em São Paulo. E os tempos auros da linha ferra, que hoje já não existem mais. Porém, com a promessa de um trem turístico ligando os estados de Minas e Rio entre Cataguase e Três Rios. E quem sabe assim, movimentar o turismo local tão pouco explorado por quem deveria explorar. E não para por aí. A cidade que respira cultura, um dia viu Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema, rodar diversos filmes na cidade, que hoje mantém sua vocação para a sétima arte com o polo audiovisual da Zona da Mata, que aproveita a arquitetura da cidade para a locação de muitas produções famosas nacionalmente. Essas são algumas das muitas histórias que a terra de gente boa preserva em suas ruas e praças. A cidade com pouco mais de 70 mil habitantes, de gente simples e hospitaleira, convive lado a lado entre o histórico e o moderno, mas que precisa de mais carinho dos seus governantes, para quem sabe um dia não ver tantos filhos da terra irem embora em busca de oportunidades. Meus amigos, essa é Cataguases, a minha cidade. Mas agora, vamos voltar para a corrida que tem muita trilha para correr. Vamos bater a mão ali, retorna e vamos para a trilha. Aqui é o ponto final, né? Aqui é o ponto final, né? Vamos nessa. Tem muito tempo que eu não faço prova de trilha. Esse ano é só a minha segunda vez. E treino só fiz dois. Então tá bom para poder... Quer não, obrigado. Tá bom então para poder relembrar. Então vamos subir, ó. Trilha aqui, ó. A chamada trilha de boi. Só o boi pode andar, ó. A gente anda todo torto, ó. A gente tem que ficar ligado. Para não cair e virar o pé. E atenção sempre na sinalização, ó. Vem as fitinhas aí? São as indicativas. Da minha distância, é a cor vermelha. Então... Ficar de olho. Passou um ponto. Não viu, volta. Onde que é? Vai reto? Vai reto. Bom dia. Bom dia. Vamos subir. Vamos subir. Ó. É aqui? É. Parabéns, eu sinto você no seu favor. Opa. Apareceu no vídeo agora também, ó. Tá de parabéns. Alô, Karina. Corredor da Vida Real. Beijo! Tá vendo só? Karina, vou trazer aqui, hein. Seria o de Minas, hein. Tá vendo? Leopoldina? É. Um abraço para Leopoldina, Muriel, Ubá, meus amigos de Cataguase, Juiz de Fora, tem gente de Valença, Itaperuna, várias cidades da região, aqui, na Catatray Run, minha casa. Tendo todos muito bem-vindos, voltem sempre. Vamos lá? Vamos descer? Segura o freio de mão, e vai. Ficou bonito, ó. Temos uma voltinha, na propriedade aqui vizinha, a estação ecológica. Agora já vamos nos encaminhando para o trecho final da prova. Falta aí um pouco mais de 3K. Vamos nessa. Uma bela diversão até agora. Bora. A gente não vai entrar aqui agora. Vamos ali embaixo, para poder voltar. Bora. Aqui é o único trecho de asfalto, que é aqui. Bora. Único trecho de asfalto, porque aqui é a chegada até a estação. Isso aqui é o bairro ainda, chamado de bordo florestal ainda, para quem mora na cidade. Muito fresco. Eu, quando o moleque, vinha muito para cá com o meu oferecido avô. Saudades do meu avô Carlos. Eu era 17, 6 anos de idade. O meu avô pegava na minha casa, já era aposentado, e vinha e trazia aqui, para poder um clima mais agradável. Cataguás é muito quente, muito. Não venta, é baixo. E aqui é mais fresco. Vamos lá. Uma entradinha aqui agora de novo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Vou correr. Valeu. O staff tem várias pessoas que são voluntárias. Vários amigos estão aqui. E aquele ali é um guarda aqui do IEF, Instituto Estadual de Florestas, que toma conta da estação ecológica Água Limpa. Senão, a gente provavelmente não teria nada dessa mata aqui preservada. Isso porque é bem próximo do centro da cidade. Vamos lá? Mais uma prova, aliás, que eu venho com a minha meia da Ricam, com reforço no tornozelo. Olha aí. É a mesma meia que eu usei na muralha, que eu usei no último treino que eu fiz de trilha, porque tem muito tempo que eu não entro em trilha e não posso dar mole, porque minha próxima prova é Curitiba. Alô, Curitiba. Tô chegando, hein? Cansado. Aqui é muito úmido. No meio da mata é muito úmido. Vamos lá. Olha a toma da caminhada aí, ó. Bom dia. Vamos aparecer no vídeo, ó. Caminhada de quatro quilômetros. Pensando que ano que vem eles voltam para correr os dez. Vamos lá. Hidratação, ó. Garrafinha d'água. Qual a orientação? Para, bebe água aqui, devolve ou leva a garrafa para não sujar aqui a região. Senão, não tem prova mais, né? Vamos molhar a boca e vambora. Agora sim, vamos entrar na estação para o quilômetro final. Só entrar, né? Vamos lá. Pensa que acabou? Não, não. É. Acabou, não. Vamos lá. Boa prova. Aqui sim, é trilha dentro da estação ecológica. Toda demarcada, bonitinha. Quem quiser vir passear e conhecer a estação, é de graça. Funciona todos os dias. É só vir. Aí, ó. Não tem como errar. Aqui, agora, nós estamos passando por um trecho, que é o mesmo trecho da primeira edição da prova. Aliás, o embrião do canal nasceu aqui, nessa prova. No final de 2015, eu já tinha a GoPro. Eu ia correr a segunda vez aqui. Que era em janeiro de 2016. Eu falei com o Giovanni, que é o organizador, que é meu amigo. Falei, cara, vamos fazer um vídeo de percurso. pra galera que vem de fora. Eu não morava aqui mais. Eu morava em Juiz de Fora. E aí, peguei, fiz o treino aqui, gravando e coloquei o vídeo no meu canal pessoal. O canal não existia. E o vídeo tem duzentos e poucas visualizações. Acho que foi daí que surgiu a ideia, depois, de fazer o vídeo que é o diferencial do canal. Dica de percurso pré-prova, que vocês tanto gostam. Então foi aqui que nasceu. Eu não lembrava disso. Muito bacana. Esse trecho aqui, da cerca pra direita, é a área da reserva. Aqui do lado esquerdo, já é propriedade particular. E essa parte escampada aqui, é uma espécie de linha corta-fogo. Caso algum irresponsável coloque fogo na mata, ela dificilmente chega até a reserva. Agora vem a subidinha pesada. Vamos respirar? Bora. Na trilha, dá tempo pra gente conversar, contar mentira. Quando eu falei que tinha vinte cidades na prova, não era lorota não. Tá vindo de onde? Macaé. Macaé é onde? Estado do Rio, né? Isso aí. Um pouquinho longe, né? Duzentos e setenta quilômetros. Lá do capital do petróleo. Duzentos e setenta quilômetros é chão. Daqui ao rio, dá duzentos e cinquenta. Macaé é o oásis do petróleo brasileiro. Bacia de campo, toda a região é lá. E agora, tranquilo? Gostando da prova? Tranquilo. Vamos pro último quilômetro aí, pegar firme pra ver o resultado final. Vamos lá, boa prova. Valeu, obrigado. Valeu. Falei. Tem gente de várias cidades. Vamos nessa. Quando eu falei que se não fosse o EF, não tinha isso aqui, não era papinho não. Dá só uma olhada. Aqui é a reserva. Aqui é a área particular. Vamos lá. Viram só? Como é que o homem destrói? Pra virar pasto. Virar pasto. Ó. Vamos lá. Aguado que tem uma subidinha. Bacana, hein? Vamos lá. Vamos lá. Pensa que é fácil? É uma parte muito técnica, que desgasta muito, muito úmido, mas agora já chega ali e desce, com duas curvinhas e chega. Gostou da prova? Achou bonito o percurso? Venha, vai valer a pena. Gostou da prova? 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 E aí, me digam vocês que são de fora, como é que foi essa prova? Gostou da prova? Peraíra muito puxada, pesada demais. Técnica? Técnica? Bonito? Bonito demais, top, velho. Lindo, lindo, percurso lindo. Mas é puxada, hein? Valeu a pena ter vindo de tão longe? Com certeza. Com certeza, a prova linda, velho. E a próxima agora? Vai para o 26? Tem que evoluir. Tem que treinar bastante, né? Tem um ano aí, né? É todo ano. Você treinar tá pra fazer de boa. Parabéns, né? Parabéns, obrigado. Valeu. Ontem no congresso, você falou o que comigo? Que não ia correr. Eu tava desanimado, uma lesão no joelho. Só que você usou umas palavras lá que não teve como fugir. A chamada oportunidade única. A gente não sabe se vai ter outra oportunidade de correr, de fazer uma prova em casa, com as pessoas que estavam aqui. Então tá aí o resultado. Só satisfação. Se eu não tivesse vindo... Estava em casa agora? Estava em casa por um alcoabrindo geladeira e mudando o canal da televisão. Valeu a pena? Nossa senhora, valeu. Obrigado pela dica. Eu dando dica pro Leitão. Já ganhei o domingo. Quem não... E aí? Como é que foi? Top. É uma oportunidade... Essa desgraça aqui, ó. Me pegou no final. O quilômetro final, me deu um tapinha nas costas, engatou um aluzido e foi. Isso porque ele não ia vir? Não ia vir não. Vim na rabeira dele, mas valeu. Show. Mas o mais importante é a decisão de vir e participar. O resultado não tem problema não. O que vale é a sensação de ter completado a prova e apresentado a performance boa. E um domingo diferente. Nossa senhora, um lugar. Aqui tá com a mesma ideia. Podia ficar fora de novo. Tá no sofá aí? Tá vendo? Fica assim, fica assim. Fica assim. Depois de correr, puxado. Vamos! Agora agacha. Não! Tanto onde? Vamos! Agachar ainda. E aí? Como é que foi, meninas? Top, viu? Correr em casa é sempre ruim, né? E você? Como que foi correr em casa depois de anos? A prova aqui é dolorida, mas é muito bonito, né? Ah, é bonito, né? Valeu a pena? Valeu demais. Agora eu posso soltar ela. Pode. Ah, tá. Obrigada. E aí, senhores, monstros. Como é que foi passear aqui em Cataguase? Não conheciam a cidade. Prova dolorida? É. Primeiro, é muito legal, né? A cidade tem uma quantidade enorme de história, né? E a gente ficou sabendo aí ontem. Obras do Niemeyer, né? Projetos do Niemeyer. Bem legal. Espero voltar mais vezes pra conhecer um pouco mais. Passear, né? É, pra passear. Sobre a prova em particular. Eu acho que a dificuldade começou primeiramente com o calor. Depois com os adversários. E depois com os erros, né? Foi bacana, um pouco técnico, com bastante subidas. E a primeira metade, no caso dos 26, é... Bastante exposta, o que fez a gente pegar muito sol. Então foi bem difícil. A segunda metade a gente já pegou mais mata, mais sombra. E aí deu pra fluir um pouco mais. Gostei bastante. Espero voltar em outras oportunidades. Veio pra passear. Como é que foi? Não, não. Eu vim mesmo pra disputar, né? Colocar a cara a tapa e... Foi bem legal porque é adversários fortes aí, né? E... Foi uma disputa bem bacana. Saiu um pouco da zona de conforto, né? Saiu da zona de conforto totalmente. E... Fiquei feliz. Chegou ali cabeça a cabeça no final, né? É... Eu vim, na verdade, buscando a galera, né? Dois atletas abriram um pouquinho. E... Piscininho veio soltar as pernas, né? Tentar, né? Fala pra galera que você está vindo fazendo o quê? Você está vindo da Europa. Cara, eu vim da Europa. Fiz uma prova multi etapas de seis dias. Foi há duas semanas atrás. Descansei uma semana, fiz a maratona de Amsterdã. Passei a semana inteira sem voltar a treinar. E vim correr aqui. Então... As pernas não estão levinhas. E... E aqui é muito quente. É minha kriptonita pra correr. É o calor. Então... Aqui era tudo desfavorável pra eu render. Mas eu saí. Entrei no piloto automático. Fiz a minha prova. E fui surpreendido aqui agora, sabendo que foi quinto geral. Eu nem imaginei. Eu já estava de sexto ou sétimo. Entre os dez eu imaginei que eu estava. Consegui subir no pódio. Uma honra subir mais uma vez no pódio com o mestre Hernani. E é isso aí, cara. Uma prova espetacular. Muito quente. Mas... Eu tenho que aprender a lidar com isso também. Então... Foi muito bacana. Administrei bem a questão de me molhar, de refrescar. No começo da prova, realmente era um calor mais exposto mesmo. Então, sofri muito mesmo. Sentia até as bochechas queimando. E depois a umidade. Na mata fechada, mas que incomodou menos que o calor. Sim. Fritando mesmo. E no final das contas, eu estou bem satisfeito com o que eu acabei rendendo. A sensação é que eu entrei no piloto automático. Então... Se tivesse mais vinte quilômetros, eu ia embora. Desse ritmo. Só não conseguia imprimir mais velocidade. Por causa das fibras também. E porque os adversários realmente são... Pesado. Fortíssimos. Já abriram. É outro nível. Eu não consigo acompanhar realmente. Parabéns. Voltem mais vezes. Aplausos até ganhar com vocês aqui. Para vocês que não conhecem. Nível internacional. Seleção Brasileira 3. Aqui na nossa cidade. Correndo com a gente. Para poder só acrescentar mais a nossa região. E aí, ó. Acompanha aí. O Hernani e o Piscininho nas redes sociais também. Para poder ver o que eles estão arrumando. Valeu, valeu. Obrigado. A brutalidade feminina aí. Mostra para a Marcinha o que ela perdeu. Só alegria. Aí Marcinha, ó. Como é que foi a prova? Nossa, maravilhosa. O percurso estava lindo. A nossa região é uma região muito abençoada, muito linda. E a gente não dá muito valor, né? Ah, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Gostei de ver que tinha muita mulher participando da prova. Isso é uma crescente, graças a Deus. E mulher bruta. As mulheres descobrindo o prazer em correr. E fiquei muito feliz, porque todo mundo terminou a prova alegre. Todo mundo terminou a prova super curtindo. E isso é que interessa. E não vai ter briga em casa hoje, né? Que todo mundo ganha troféu, né? É. Hoje eu peguei o meu também. Quarto geral, feminino. Foi ótimo. Correr feliz é o que interessa. Parabéns. Obrigada. Parabéns pra você também pela cobertura da prova. Por ser um participante. E por ser um amante da corrida também. Vambora. Tá? Tamo junto. Obrigado. E aí, pessoal. Tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da minha cidade. Espero que tenham gostado da prova. Essa aí foi a quarta edição da Qatar Trail Run. Prova que tem só crescido. Essa distância de 26 não tinha. Só tinha a prova menorzinha. Entre aspas. Vocês viram aí que eu fiz os 10k. Dolorido. Né? Mas muito bonito. Muito técnico. Fica o convite então pra você que quiser conhecer a minha cidade. Conhecer um pouco da história que vocês viram que tem aqui. Tem muito mais história. Eu mostrei só um pedacinho. Venha a Qatar Guazi. Venha correr a Qatar Trail Run. Fique ligado nas redes sociais aqui do canal. Quando tiver a prova de novo. Eu vou divulgar. E acompanha também a mídia da prova. Beleza? Agradecer a organização. A todo mundo que tava aqui. Parabéns. Tudo lindo. Desgaste. Percurso doído. Mas muito bonito. Vê que a gente gosta. Estradão. Trilha fechada. Trilha aberta. Sobe e desce. Bacana. Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo que quer aí. Ingressar no Trail. Sair um pouco do asfalto. Vê um pouco de paisagem bonita. Viram aí? A prova hoje tinha caminhada. Prova de 10K. E prova de 26. Então. Tempo pra todo mundo. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook. Instagram. O programa. Kilometragem sempre com K. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Que a gente possa continuar fazendo vídeos diferentes. Foi a minha segunda prova de Trail no ano. Pra vocês verem. Eu corri muito asfalto. Saudade do mato. Então hoje eu vim pra cá. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre a primeira mão. E não perde o conteúdo. Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.